Olá meninas, vim trazer um papo bem rapidinho aqui desse dinossaurozinho muito fofinho, que é para lembrancinha de aniversário de menino ou menina. Para começarmos, vamos fazer a cabecinha usando 14 gramas e meio de massa para essa cabecinha. Você vai modelar a cabecinha normal, se você tiver um molde, você também pode usar o molde, tá? Caso você tenha um formato de cabeça no molde que você queira usar, fique à vontade para fazer, tá? Eu modelei aqui na mão, também para as meninas que não tem molde. Agora eu vou marcar a boquinha. Com a massa branca, eu vou fazer uma bolinha bem pequenininha e vou colocar bem na pontinha aí do nariz. Reforça a marcação e com o restante da massa, eu vou dividir em duas partes bem pequenininhas, vou fazer dois chifrinhos. E coloco aí na parte um pouco mais para frente, viradinho com as pontinhas bem viradinhas para dentro. Esse tema dinossauro é muito facinho de fazer, eu vou fazer um papo de todos que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então, fica muito fofo. Ele tem um olhinho bem pequenininho, então eu resolvi usar aquelas miçanguinhas, aquelas pequenininhas, acho que é 001, número 01. É bem pequenininha mesmo, só para dizer que tem olho, né? Pronto, faz isso e reserva. Agora a gente vai fazer a parte da cabeça. Vamos abrir uma massa. Eu peguei mais massa. Estica a sua massa. E essa parte eu não mostrei para vocês, tá? Já vai aparecer cortado aí. Ó, vamos cortar. Minha massa estava grudando, ajeita. E vai dando beliscadinhas nessas pontinhas aí, para que elas fiquem bem esticadinhas, ao invés de ficar arredondada, tá bom? É só esticar. Pronto, feito isso, você deixa secar. Quando estiver seco, você vai colar a cabeça nessa parte, você viu lá. Super fácil. Agora nós vamos encapar, fazer as pernas, medir as pesadas perninhas. Ai, meu Deus. 1 grama, ponto 4 para cada perninha. Super fácil de fazer. Você monta esses dinossauros de um dia para o outro, gente. É bem facinho de fazer. Agora vamos juntar as 4, todas para o mesmo lado, tá? Prontinho. Dá uma achatadinha e deixa lá secando. Vai fazendo as perninhas, vai fazendo as cabecinhas e vai tirando cada parte e deixa secando. Se você estiver fazendo em produção. Para fazer o corpinho, eu vou usar 15 gramas de massa, tá? Você vai pegar uma bola de 25 ou a mesma medida da bola, um pouquinho mais da bola. Corta esse pedacinho de baixo. Pode cortar antes, tá, gente? Eu cortei aí para mostrar para vocês que dá para fazer. E vou só encapar e acertar ela para deixar bem uniforme. Em cima, embaixo, tem que ficar bem retinho. E vai alisando para que fique bem facinho. Lembrando que as ferramentas que eu estou usando aqui, as massas, tudo que eu estou usando aqui, você encontra lá na loja da nossa parceira. Colocou em cima, tá? Das perninhas, está pronto. Nossa parceira Artes da G, tá? O rabinho, você vai pegar, não tem uma medida não, mas você pode pegar meia graminha de massa, fazer um croquetezinho e encostar na parte traseira ali. E agora, a gente vai fazer a junção dessas duas partes com o pincel molhado. Gente, na Artes da G, você encontra todos esses materiais que eu estou usando aqui. Desde a massa, a bolinha, as estecas, tá? Da nossa parceira. Pronto. Tá pronto o nosso dinossauro. Muito simples, com um arame galvanizado. Vou fazer um furinho aí. E vou passar cola até que bonde, porque já está seco. E vou colar a nossa cabecinha. Ficou pronto o nosso dinossauro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam aí, me marquem. E curtam. E se inscrevam no nosso canal. E se inscrevam no nosso canal.